Boa tarde a todos, hoje eu tô longe do rio, eu tô num lugar bem frio, tô em Itaipava, perto de Itaipava, né, um lugarzinho aqui bem legal, e queria assim dar as boas-vindas a vocês pra essa cesta com letras, queria falar um pouquinho da cesta com letras, né, que é um espaço que foi criado pelos alunos do curso Formação em Rodas de Leitura, onde a gente treina, orienta, trabalha rodas de leitura, né, como trabalhar um texto com grupos, não é? É uma formação, mas é uma formação muito ampla, não é? Pra quem deseja trabalhar com grupos de leitura, qualquer tipo de texto. Então, já vai pra dois anos agora, em agosto, se não me engano, dois anos já, né, Vânia? Dois anos já, em agosto, sim, estamos fazendo dois anos de trabalho, é que, ininterrupto, com muitos leitores, muitas leituras e muitas alegrias aqui, né, pro IEL, né, é um orgulho do IEL esse evento, tá? E, então, é isso. Então, hoje nós vamos ter prazer imenso, porque nós estamos juntando Lewis Carroll, né, e a Aline, que está aí, o Maravilha, Seu som está se unindo. Paulo Mendes Campos, ouviu? Melhorou? Agora sim. Lewis Carroll, é Paulo Mendes Campos, é numa crônica do Paulo Mendes Campos, uma crônica famosa para a Maria da Graça, com a leitura da Mara Sena. A Mara é uma... Vou falar um pouquinho da biografia da Mara. Ela é escritora, não é? Ela escreve poesia, crônicas, e é uma leitora de grande sensibilidade. Então, é a Mara que vai nos dirigir, nos guiar, por essa aventura aqui, na Alice, via Paulo Mendes Campos. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, e a Mara, essa colaboração com o IEL. Mara, vou passar a palavra para você, e é sua essa roda. Bom, boa tarde, gente. Um prazer estar aqui nessa sexta com letras, sempre um momento super agradável, né? Eu falo com a Suzana que eu sinto uma grande responsabilidade, porque eu acho o público do IEL muito qualificado, né? Acho sempre pessoas que são leitores incríveis, ou escritores, ou com formação em literatura, mas eu espero que todos nós possamos ter uma tarde agora, final de tarde, muito agradável, e com a crônica do Paulo Mendes Campos. E vamos começar a falar um pouquinho do Paulo Mendes Campos, né? Apesar de ser um autor, muitos, a maioria conhece, né? O Paulo Mendes Campos, ele nasceu em Belo Horizonte, no dia 28 de fevereiro de 1922, e faleceu no Rio de Janeiro em... Ficou mudo, Mara. Seu microfone fechou. Ah, até onde vocês ouviram? Faleceu em... Faleceu no Rio de Janeiro em 1991. Ele passou a maior parte da vida no Rio, né? Ele foi para o Rio com 23 anos. Ele é um grande cronista, um dos grandes cronistas brasileiros, é um mestre da crônica brasileira, de uma geração de escritores maravilhosos. E... Mas também ele foi um exímio poeta, ele chegou a ganhar o prêmio Alfonso de Guimarães, né? Pelo livro... Ai, peraí, desculpa, gente, deu branco aqui, vou ter que colar. Azul da Cor do Mar... Não, peraí, perdão. Domingo Azul do Mar. Ele ganhou o prêmio Alfonso de Guimarães, em 1958, pelo livro Domingo Azul do Mar. E ele escrevia no Diário Carioca e na revista Manchete. E, em 1960, ele publicou o primeiro livro de crônicas, ele muito conhecido, que é O Cego de Ipanema. E daí vieram uma série de livros, né? E a obra dele ficou esgotada há muitos anos, depois foi relançada e hoje a gente encontra, felizmente, muitas coletâneas de crônicas do Paulo Mendes Campos. E quando eu estava, que eu escolhi esse texto e que eu fui preparar algum material para divulgação, vendo a data do nascimento e da morte do Paulo Mendes Campos, eu percebi que agora, 1º de julho, completaram-se 30 anos da morte do Paulo Mendes Campos, né? E a gente está caminhando agora, em fevereiro, para o centenário do Paulo Mendes Campos, agora em 2022, né? Além de comemorar a Semana de Arte Moderna, a gente vai comemorar também o centenário do Paulo Mendes Campos, esse grande escritor brasileiro. Então, eu encontrei um vídeo de uma entrevista de pessoas que conviveram com o Paulo Mendes Campos. Eu não vou passar o vídeo inteiro, porque o vídeo tem quase meia hora, eu vou passar a metade, mas é um vídeo muito interessante. A gente vai rever também algumas pessoas saudosas aí, que também já partiram. É de um programa na TV Brasil. Então, eu gostaria de passar para vocês, para a gente ir entrando também nesse ambiente gostoso da crônica, né? Esse ambiente que é mais leve, essa coisa gostosa que tem a crônica. Então, eu vou pedir à Camila para a gente começar o vídeo e, em seguida, depois a gente faz a leitura do texto, tá bom? Vamos lá, Camila? E, em meados do século passado, um quarteto mineiro desembarcou aqui na praia carioca e cada um, ao seu estilo, ao seu modo, ergueu uma obra admirável. Foram eles, Otto Lara Rezende, Hélio Pelegrino, Fernando Sabino e o homenageado deste programa, que, antes de se tornar um escritor famoso, estudou odontologia, direito, veterinária e brincava que o único diploma que realmente obteve foi em datilografia. Os 20 anos da morte do tradutor, jornalista e cronista Paulo Mendes Campos é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Na infância, este mineiro que o Brasil inteiro conhece, Paulo Mendes Campos, fugiu de casa pensando em transformar um caçador nas selvas de Mato Grosso. Na juventude, enveredou pelas carreiras de aviador militar, veterinário, advogado, dentista, sem concluir qualquer um destes cursos. Mas, para o bem de todos nós, Paulo Mendes Campos cumpriu a vocação inarredável, poeta dos maiores. Uma das crônicas mais conhecidas de Paulo Mendes Campos é o cego de Ipanema. Por incrível que pareça, o cego de Ipanema realmente existiu. Ele dormia na garagem desse prédio aqui na rua Nascimento e Silva em Ipanema. Paulo Mendes Campos era inteligente, mais discreto e descrente. É dele a frase Somos os porquinhos, o senhor nos cria, engorda e mata. Paulo Mendes Campos nasceu no dia 28 de fevereiro de 1922 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Filho do médico e escritor Mário Mendes Campos e de Dona Maria José de Lima Campos. O Flávio, quem foi Paulo Mendes Campos? É, Paulo Mendes Campos foi um grande escritor brasileiro. Nasceu em 1922, morreu em 1991. Nunca se aventurou a fazer romances, mas foi um notável poeta e um extraordinário cronista. Nasceu em Minas, pertenceram a uma geração de ouro da crônica brasileira. E nessa geração ele conseguiu se destacar. Paulo Mendes Campos ingressou jovem na literatura como integrante da geração mineira de 1945, ao lado de Fernando Sabino, Otto Lara Rezende e Hélio Pelegrino. Wilson Figueiredo, por que que Paulo Mendes Campos veio para o Rio de Janeiro? Paulo veio para o Rio de Janeiro pela mesma razão pela qual todos que vieram, os quatro covalentos do Apocalipse, ele, Otto, Hélio e Fernando Sabino, todos vieram, o Fernando foi o primeiro, por sinal. E eu também, a minha razão foi a mesma. Quer dizer, falta de mercado de trabalho para o tipo de produto que a gente fazia, jornalismo e literatura. Quer dizer, não tinha isso em Belo Horizonte, naquele tempo você não podia viver disso, não tinha. Então veio e não arranjou emprego da noite para o dia também não, levou muitos meses para conseguir um emprego, depois se equilibrou e ficou, foi a vida toda. Um outro motivo que trouxe Paulo Mendes Campos ao Rio de Janeiro em 1945 foi Pablo Neruda. O poeta chileno estava na cidade e Paulo foi convidado por seu amigo Fernando Sabino a conhecê-lo. Neruda foi embora, mas Paulo ficou. Fala dessa geração, fala desses mineiros. Uma geração privilegiada, uma geração que tem muito boa leitura de literatura, que conhece profundamente literatura brasileira, literatura francesa, outras literaturas também. Certo, tiveram influências variadas, né? E foram, cada um à sua maneira, grandes escritores. Professor, o Paulo Mendes Campos fez parte de uma geração muito especial de mineiros que ocupou aqui o Rio de Janeiro, não é isso? Fala um pouco aí dessa tropa de elite. Olha, é uma geração bastante numerosa. Quer dizer, você sabe, né, que o tempo faz uma certa triagem. Mas é uma geração bastante numerosa. Muitos ficaram em Minas Gerais e outros vieram para o Rio de Janeiro. E o Rio atraía esse povo, né? Claro, o Rio atraía esse povo. E, em particular, os bares do Rio de Janeiro. Os mineiros eram todos muito boêmios, né, de maneira geral. E o Paulo Mendes Campos talvez seja o maior concurso, era o mais boêmio de todos. Como diz o Humberto Werneck, que é um jornalista amigo nosso. Claro. O Humberto Werneck diz que a praia do Mineiro é o bar. É o bar, né? Então, são pessoas, assim, muito boêmias ao mesmo tempo, né? Preciso da frivolidade amorável de Ipanema, onde tem o meu lar, meu mar e o meu bar. Qual é a importância do Paulo Mendes Campos para Ipanema? Ele foi criador de Ipanema. Porque Ipanema foi um mito criado pelo Paulinho. Tem vários livros dele que tem o título de Ipanema, o Cego de Ipanema, esse de Ipanema. Ele é que divulgou Ipanema em temas intelectuais, fazendo daquele Ipanema uma moda. E ele escreveu, evidentemente, morando em Ipanema, gostando de Ipanema, frequentando Ipanema, sendo um personagem importante de Ipanema, ele escreveu esse Domingo Azul do Mar. Só o domingo não é um dia da semana. Só o domingo é alto e anterior ao calendário. Só o domingo pertence ao que é invisível ao homem. Só o domingo se põe como um cavalo vermelho sobre as nuvens do Rio de Janeiro. Onde o Paulo Mendes Campos trabalhou aqui no Rio? Em que jornais? Eu sei que ele começou no Correio da Manhã, talvez tenha sido o primeiro emprego dele, e já em nível muito alto. Quer dizer, ele era dos redatores do Correio da Manhã que redigiam opinião do jornal, essas coisas, esse tipo de trabalho qualificado, que ele escrevia muito bem. Ele nasceu escritor, ou foi escritor desde menino. Ele era mais um literário, um cronista. Ele foi sempre um escritor, um homem de pensamento. Paulo Mendes Campos trabalhou nas redações de O Jornal, Diário Carioca e Correio da Manhã. Na revista Manchete, foi um dos três cronistas efetivos durante 39 anos. Professor, vamos falar dos vários Paulo Mendes Campos, no sentido que ele foi um cronista, um poeta, um tradutor. Fala aí um pouco de cada aí. Olha, o que é também fascinante do Paulo Mendes Campos em relação, na sua geração, é que esse grupo começa a ter um conhecimento especializado. Entende? Fulano é isso, ciclano é aquilo, etc. E o Paulo Mendes Campos é de todos eles o que tem uma vida mais plural. O Paulo Mendes Campos é um extraordinário crítico literário. Eu lembro que em 1956, quando sai o Grande Sertão Veredas, não sei se soube, muita gente não sabia muito bem o que era aquilo. E muita gente boa hoje falou muito mal do Grande Sertão Veredas. E Paulo Mendes Campos publicou uma crônica divina na revista Manchete. Uma divina, sabe? Já colocando o livro no lugar em que ele deve estar, que é das obras geniais. Porque esse livro conta uma história que não ouviramos ainda, que precisávamos ouvir, uma história que agora se torna impossível imaginar não existindo. Por outro lado, ele é um cronista admirável. Quer dizer, uma pessoa que conseguiu enxergar o cotidiano carioca com esses olhos de estrangeiro, né? Foi um cronista excelente. Os livros de crônica dele foram até reeditados recentemente. Não sei se todos, mas são livros exemplares. Uma linguagem perfeita, uma linguagem adequada. Mas ele não era, não era, ele não se promovia. Era como se fosse uma coisa particular. Ele é como se não escrevesse para os outros. Paulo Mendes Campos publicou vários livros de crônicas. Entre eles, Os Bares Morrem Numa Quarta-feira, Quatro Histórias de Ladrão e O Cego de Ipanema. Antes de mais nada, o Paulo Mendes Campos é um cronista muito singular pelo fato de que ele escreveu sobre temas com uma densidade que às vezes é grande ou até maior do que a dos seus pares, tá certo? Mas com enorme clareza e com grande originalidade estilística, tá certo? Ele era muito eclético, né? Ele era uma pessoa ecumênica, via o fato cultural acima do fato midiático. Essa foi a grande vantagem que faz com que o Paulo, no meu entender, seja superior aos demais cronistas daquela fase que ficou famosa na manchete. O Cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma, que é a nossa vida sobre a terra. Ele tinha, digamos assim, uma estatura maior. Enquanto os outros viviam em torno de o cineminha, o filme, a atriz que fez sucesso, o jogador que foi expulso, ele tocava esses assuntos, se são midiáticos, afinal de contas, ele tinha que ter leitor para poder ter a projeção que tinha, que a manchete dava a ele. Mas ele tinha outras coisas na cabeça. Então, Walter Miller abordava assuntos já de forma quase ensaística. O ensaio é um gênero anglo-saxão, um gênero que se desenvolveu e que floresceu e que teve o seu melhor florescimento no mundo anglo-saxão, embora tenha sido inventado por um francês, que foi o Montaigne. O Paulo fazia crônicas ensaístas, a crônica dele estava na fronteira do ensaio. Eu acho que se ele escrevesse nos Estados Unidos, ou se ele escrevesse na Inglaterra, chamariam as crônicas deles de e-say, porque ele escrevia nesse lugar, entre a crônica e o ensaio. Eu acho que ele foi, em muitos sentidos, um cronista e ensaísta. E aí, gostaram do vídeo? Esse vídeo tem... A segunda parte dele é muito boa também, só que, infelizmente, a gente tem uma limitação de tempo, né? Então, eu vou pedir à Camila, depois, por gentileza, para colocar o link desse vídeo, quem quiser assistir depois. E também... Ah, obrigada, Camila. E também... Só se a gente tiver um tempinho no final, sei lá, de repente, a gente pode continuar. Mas eu, assim, gostei muito e a gente entra nessa época aí tão... Gostou, dá vontade de voltar no tempo lá que eles escreviam nas redações, né? Então, uma delícia. Mas a gente vai passar agora, então, para a leitura da crônica escolhida, né? Para Maria da Graça. Vou pedir à Camila, por favor, para... Colocar aí para nós. Então, só a nossa introduçãozinha aí, né? Maria da... Do Sexta com Letras. E mais uma foto aí dele. Pode ir passando, Camila. E aí, a crônica, como ela foi publicada na revista Manchete, número 588 da revista Manchete, em julho de 1963, que está no acervo do Instituto Moreira Salles, né? E tem a da crônica publicada na revista, para a crônica que foi publicada no livro, uma pequena alteração no comecinho da crônica e também algumas coisinhas no texto, assim, mas não mudanças significativas, mas no começo mesmo. Então, em muitos lugares, a gente vai encontrar a crônica na internet, às vezes você encontra a crônica, como ela foi publicada na revista e outros lugares, como ela está publicada no livro. Pode passar, Camila, por favor. O primeiro livro que ela foi publicada foi o Colunista do Morro, em 1965, que é a editora do autor. Pode passar, Camila, por favor. Depois ela foi publicada de novo numa coletânea, O Amor Acaba, essa de 1999, depois a Companhia das Letras também publicou. E eu tirei a crônica desse livro, Primeiras Leituras, da editora Estivates, de 2002, que a gente encontra facilmente esse livro na internet, então é fácil de encontrar. Como eu falei, felizmente, a gente consegue ter acesso às obras do Paulo Mendes Cápolis. Pode passar, Camila, por favor. Vamos começar, então, a nossa leitura. Vamos lá. Para a Maria da Graça. Quando ela chegou à idade avançada de 15 anos, eu lhe dei de presente o livro Alice no País das Maravilhas. Este livro é doido, Maria. Isto é, o sentido dele está em ti. Escuta, se não descobrires o sentido na loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída para a grande vida, a ler esse livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. A realidade, Maria, é louca. Nem o Papa, ninguém no mundo, pode responder sem pestanejar a pergunta que Alice faz à gatinha. Fala a verdade, Dinah. Já comeste um morcego? Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece muitas vezes por ano. Quem sou eu no mundo? Essa indagação perplexa é o lugar comum de cada história de gente. Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta. O importante é dar ou inventar uma resposta. Pode subir um pouquinho, Camila. Espera aí, não pode voltar. Não importa qual seja a resposta. O importante é dar ou inventar uma resposta, ainda que seja mentira. A sozinhês, esquece essa palavra feia que inventei agora sem querer, é inevitável. Foi o que a Alice falou no fundo do poço. Estou tão cansada de estar aqui sozinha. O importante é que ela conseguiu sair de lá abrindo a porta. A porta do poço. Só as criaturas humanas, nem mesmo os grandes macacos e os cães amestrados, conseguem abrir uma porta bem fechada e vice-versa, isto é, fechar uma porta bem aberta. Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma ação trivial e temos a presunção petulante de esperar dela grandes consequências. Quando Alice comeu bolo e não cresceu de tamanho, ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o que acontece, geralmente, às pessoas que comem bolo. Maria, há uma sabedoria social ou de bolso. Nem toda sabedoria tem de ser séria ou profunda. A gente vive errando em relação ao próximo e o jeito é pedir desculpas sete vezes por dia. Oh, I beg your pardon. Pois viver é falar de corda em casa de enforcado. Por isso te digo para a tua sabedoria de bolso. Se gosta de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Foi o que o rato perguntou a Alice. Gostarias de gato se fosse eu? Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, nos negócios, na política nacional e internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até irmãos, até marido e mulher, até namorados, todos vivem apostando corrida. São competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que não é e tão ridículas muitas vezes por caminhos escondidos, que quando os corredores chegam exaustos a um ponto, costumam perguntar, a corrida terminou, mas quem ganhou? É bobice, Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente não sabe quem venceu. Para o bolso. Se tiveres de ir a algum lugar, não te preocupes a vaidade fatigante de ser a primeira a chegar. Se chegarem sempre aonde quiseres, ganhaste. Disse o ratinho, minha história é longa e triste, ouvirás isso milhares de vezes, como ouvirás a terrível variante, minha vida daria um romance. Ora, como todas as vidas vividas até o fim são longas e tristes, e como todas as vidas dariam romances, pois o romance é só um jeito de contar uma vida, foge colida, mas energicamente, dos homens e mulheres que suspiram e dizem, minha vida daria um romance, sobretudo dos homens, uns chatos e irremediáveis, Maria. Os milagres acontecem sempre na vida de cada um e na vida de todos, mas ao contrário do que se pensa, os melhores e mais fundos milagres não acontecem de repente, mas devagar, muito devagar. Quero dizer o seguinte, a palavra depressão cairá de moda mais cedo ou mais tarde. Como talvez seja mais tarde, prepara-te para a visita do monstro e não te desesperes ao triste pensamento de Alice. Devo estar diminuindo de novo. Em algum lugar, há cogumelos que nos fazem crescer novamente. E escuta essa parábola perfeita. A Alice tinha diminuído tanto de tamanho que tomou um camundongo como hipopótamo. Isso acontece muito, Mariazinha. Mas não sejamos ingênuos, pois o contrário também acontece. E é um outro escritor inglês que nos fala mais ou menos assim. O camundongo que expulsamos ontem passou a ser hoje um terrível rinoceronte. É isso mesmo. A alma da gente é uma máquina complicada e produz durante a vida toda uma quantidade imensa de camundongos que parecem hipopótamos e de rinocerontes que parecem camundongos. O jeito é rir no caso da primeira confusão e ficar bem disposto para enfrentar o rinoceronte que entrou em nossos domínios disfarçado de camundongo. Mas como tomar o pequeno por grande e o grande por pequeno é sempre meio cômico, nunca devemos perder o bom humor. Toda pessoa deve ter três caixas para guardar humor. Uma caixa grande para o humor mais ou menos barato que a gente gasta na rua com os outros. Uma caixa média para o humor que a gente precisa ter quando está sozinho, para perdoares a ti mesma, para rires de ti mesma. Por fim, uma caixinha preciosa muito escondida para as grandes ocasiões. Chamo de grandes ocasiões os momentos perigosos em que estamos cheios em que estamos cheios de sofrimento ou de vaidade, que sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos, que nos sentimos umas drogas ou muito bacanas. Cuidado, Maria, com as grandes ocasiões. Por fim, mais uma palavra de bolso. Às vezes, uma pessoa se abandona de tal forma ao sofrimento, com tal complacência, que tem medo de não poder sair de lá. A dor também tem o seu feitiço e este se vira contra o enfeitiçado. Por isso, Alice, depois de ter chorado um lago, pensava, agora serei castigada, afogando em minhas próprias lágrimas. Conclusão, a própria dor deve ter a sua medida. É feio, é imodesto, é vão, é perigoso ultrapassar a fronteira da nossa dor, Maria da Graça. Aqui, gente, eu coloquei só a título de ilustração, as ilustrações da primeira edição de Alice no País das Maravilhas, da primeira edição, que ilustra aqui algumas das metáforas que o Paulo Mendes Campos usa na crônica. Deixa eu padecer só um pouquinho, Camila. Tem mais uma. Alguma dessas coisas que ele, cenas que ele cita na crônica. Pode subir só um pouquinho. Essas ilustrações aqui, não, pode, o contrário. Essas ilustrações aqui são do John Tenniel e são da primeira edição de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, em 1865. Bom, essa é uma crônica bastante conhecida. A gente lê, às vezes, essa crônica muito jovem, às vezes tem gente que lê até para vestibular, aquela coisa, para responder aquelas perguntas sem noção, e eu acho que é uma crônica que cada vez que a gente lê, não só na idade avançada de 15 anos, mas à medida que a gente vai avançando na vida, na idade, acho que a gente lê essa crônica sempre com um olhar mais profundo, entendendo muito melhor o que ele quis passar para essa adolescente aqui. E nessa crônica, eu esqueci de falar uma coisa importante. O Paulo Mendes Campos foi tradutor, ele traduziu muitas obras no inglês, Shakespeare, Oscar Wilde, ele traduziu, adaptou, nossa, gente, adaptou, Júlio Verne, traduziu e adaptou. Então, ele tinha muita familiaridade, muito conhecimento da literatura inglesa. Inclusive, ele era casado com uma filha de inglês e ele tinha um conhecimento muito grande da literatura inglesa. Então, aqui nessa crônica, a gente sai desse ambiente dele aí de Ipanema, dessa coisa aí do cotidiano carioca e vai dentro de um livro de uma obra infantil juvenil da literatura inglesa, um clássico, Alice nos Países das Maravilhas. E aí ele escreve essa carta maravilhosa para essa adolescente, como eu falei, a cada fase da vida que eu leio essa crônica, ela me fala alguma coisa. E ela me falou bastante agora, nesse período que a gente tem passado ainda a pandemia, ela me falou muitas coisas, mas eu gostaria, primeiro, de ouvir também o que, a impressão de vocês dessa crônica, acho que a maioria já conhece, mas como que foi ouvir de novo essa crônica, reencontrar essa crônica, gostaria de ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre essa crônica. está todo mundo mudo, não é? Bom, foi, pode falar. Eu acho que, de fato, não sei se foi o Silviano ou foi o Wilson Figueiredo quem disse, é quase um ensaio, não é? Sim. E, curiosamente, a linguagem dele não envelheceu, não há nenhum termo que ele tenha usado ali que não seja compreensível, acessível a um jovem de hoje. Verdade, atualíssimo. Ele vai brincando com o pequeno e o grande, com o simples e o complexo, de fato, é universal, alguém chamou de ecumênico, não é? Isso. É riquíssimo, não é? O trabalho. Ele era chamado de Paulinho, não é? No grupo dos mineiros. Belíssima a tua escolha. Foi ótimo reler Maria da Graça. Ah, então, esses textos, é o que você falou, atual, sempre atual, quer dizer, uma crônica de 58 anos atrás, você lê hoje, ela é atualíssima, acho que os textos dele, em geral, são muito atuais, você, e essa coisa, essa influência dele, talvez também do ensaio, do ensaio britânico, não sei, assim, ele tem realmente essa característica, diferente de outros cronistas. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Mara, eu achei interessante e gostei muito do, bom, eu gostei muito da sua escolha também, eu não conheço as crônicas dele, mas eu gostei muito na segunda página do parágrafo que começa com a palavra os milagres, que ele fala assim, os milagres acontecem sempre, na vida de cada um e na vida de todos, mas ao contrário do que se pensa, os melhores e mais fundos milagres não acontecem de repente, mas devagar, muito devagar, eu achei essa reflexão assim, porque assim, o imediatismo, a vontade que acontece o milagre, mas assim, o pouquinho todo dia que vai construindo o milagre, eu penso isso principalmente na criação do meu filho, é uma coisa que você vê um milagre se construindo no tempo, num arco de tempo muito longo, mas o que eu gostei muito foi quando ele, eu acho que ele errou numa coisa, a não ser que a gente pegue a década de 90, que ele falou assim, a palavra depressão cairá de moda, a palavra depressão é a palavra que mais está na moda, virou uma epidemia pela OMS, uma caída de moda na década de 90, quando os IUPs ganharam a cena, mas eu adorei esse aviso aqui para a Maria da Graça, como talvez talvez seja, prepara-te para a visita do monstro e não te desesperes ao triste pensamento de Alice, devo estar de mim, gente, essa relação que ele fez da depressão com esse pensamento de Alice, eu também achei genial, em algum lugar há cogumelos que nos fazem crescer novamente. Parabéns. Nossa, sabe que essa frase dele, dos milagres, sabe aquela frase que você anotava em agenda, assim, eu acho assim, uma das frases mais lindas que tem, e que eu sempre que eu repito muito essa frase, eu gosto demais, e eu estava pensando agora, o quanto, né, essa situação, o que eu falei para você que eu li essa crônica agora com o olhar meio do que a gente está vivendo na pandemia, e realmente eu encontrei aqui várias situações que a gente está passando, né, que eu acho que a gente teve essa coisa de às vezes sentir que diminuiu, né, e muita gente com depressão, e ao mesmo tempo eu acho que o que caiu de moda não foi nem a palavra depressão, mas parece que caiu a palavra tristeza, porque ao mesmo tempo em redes sociais as pessoas estão numa constante alegria, né, então acho que parece que o que caiu de moda foi a palavra tristeza, porque, embora as pessoas estejam deprimidas, elas não podem, aparentemente, não estão demonstrando, né, assim, você vê só uma alegria, uma coisa superficial, parece uma alegria, né, mesmo numa situação caótica, você vê gente assim falando umas coisas meio sem noção, e eu fiquei pensando, eu falei, para a gente assim, nessa situação que a gente viveu agora, acho que tem hora que a gente ficou muito pequeno, e tem hora que, igual aquela imagem da Alice que vai aumentando dentro da casa, tem hora que a gente sentiu grande demais, parece que a casa ficou pequena para a gente, porque a gente teve que ficar em casa, né, eu me vi muito aquela cena da Alice que ela vai crescendo dentro da casa, né, quem lembra do livro da Alice, ela vai crescendo, porque ela comeu lá o fogumelo demais, e ela não cabe dentro da casa, lá da casa do, agora até esqueci de quem que era a casa, mas eu acho que a gente teve essa coisa, tinha hora que a gente estava ficando minúscula, né, e tinha hora que a gente ficava enorme, que a casa sufocava a gente, que a gente podia sair na rua, né, então eu acho que a gente viveu uma situação, a gente está vivendo isso, e eu vou comentar só mais uma coisa, não quero ficar só eu falando, mas assim, quando ela fala assim que a gente toma camundongos por hipopótamos, né, hipopótamos por camundongo, eu acho que está acontecendo muito isso na nossa época, essa distorção de tamanho das coisas, porque se você considera que uma epidemia, uma pandemia é uma gripezinha, né, se você espera uma gripe, ou confunde uma pandemia com uma gripezinha, as consequências são terríveis, né, e assim como também hoje em dia é uma distorção de coisas assim que são enormes, que são pequenas, desculpa, e que as pessoas fazem uma coisa enorme, principalmente com fake news, então eu vi também nessas comparações dele aqui, muito o que acontece no nosso tempo, distorção, sabe, do que é importante, do que é realmente grande, do que é, sabe, do que é pequeno, e a gente, se quiserem comentar alguma coisa sobre isso também? Mara, Mara, quem que está falando agora? Ana Letícia. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bom. Parabéns por trazer o Paulo, eu sou encantada com ele, né, e eu tive, assim, uma oportunidade de fazer um trabalho para o portal de crônicas do Instituto Moreira Salles, então eu queria chamar a atenção para isso, né, que tem mais de 600 crônicas no portal, chama cronicabrasileira.org.br, É só acessar, então, as crônicas dele, como de vários outros, e uma coisa que é legal das crônicas dele, dessas crônicas que estão no portal, né, mas no caso dessa também, é que você pode acessar o recorte onde saiu, na imprensa, em geral, acho que tem o primeiro recorte, né, e aí tem também digitalizada para facilitar a leitura, né, então isso é uma coisa muito legal que a gente pode, a qualquer momento, né, emergir nesse universo da crônica dessa época, que é uma delícia, mas outra coisa, eu nem vou falar nada sobre essa crônica específica, que é tanta coisa, mas só queria só falar, dar mais uma dica, né, para as pessoas, que lá no Instituto Moreira Salles tem um acervo dos cadernos do Paulo, né, então lá tem 200 cadernos só dele, não, e aí, gente, agora, não sei se são 200 só dele ou se são 200 ao todo, deve ser 200 só dele, né, enfim, tem vários cadernos do Paulo, não pode ser 200 dele, deve ser 200 ao todo, enfim, desculpa, mas enfim, tem muitos cadernos dele que são cadernos variados que ainda não estão catalogados, alguns são diários íntimos, alguns são anotações, ah, que beleza, outros são início de construção de textos literários, outros são cópias de textos que o Paulo lia e queria, por exemplo, eu lembro que tem um que é, assim, sobre um tema específico, assim, que ele fala, assim, ele quer, sei lá, saudade, por exemplo, e aí ele tem várias citações sobre saudade, enfim, ele tem N cadernos desde a adolescência dele que estão arquivados lá, e não estão pesquisados ainda, então, para futuros pesquisadores, para pessoas que estejam na faculdade, que queiram iniciar nesse tipo de pesquisa, alguma coisa você encontra até no site, mas em geral você precisa ir lá no instituto, marcar para ir lá pesquisar, e é uma delícia, os cadernos dele são, assim, fabulosos, tá, e aí é esse clima aí do, do Paulo, de várias maneiras que a gente pode acessar. Ai, que maravilha, bom saber, Antônio Betis, muito bom. Alguém quer falar mais, comentar mais alguma coisa? Eu quero agradecer que é o segundo presente que o Liel está dando para a gente essa semana, na quarta tivemos a Mané Imaculaçante, e hoje essa escolha é maravilhosa do Paulo Mendes Campos, e para mim, eu gostei muito dessa questão cronológica de ouvi-lo, quando eu vi jovem eu pensei, ah, é mais um adulto, mais um homem falando o que eu vou ter que fazer, mas depois eu vi um prisma maior, dentro de uma escala maior, que não, que ele foi conduzindo ela para se ouvir, para dentro dela perceber como, quando e onde. Isso. Então, eu quero te agradecer, muito obrigada. Muito obrigada. Ah, que bom, fico feliz, fico feliz, eu gosto demais desse texto, gosto demais do autor, e realmente, assim, a gente, aliás, essa crônica até me fez reler o livro Alice, fui reler o livro também, e eu acho que a gente, é engraçado, porque eu me senti, assim, também, agora, parece que nesses últimos dois anos, né, que a gente está vivendo um ano e meio, parece mesmo que a gente caiu no fundo do poço, sabe, e foi cair num lugar totalmente nonsense, assim, né, e ele fala que não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível, né, eu acho que a gente, de repente, do ano passado para cá, né, a gente parece que a gente amanheceu num mundo irreconhecível, né, mas ele fala, né, isso acontece muitas vezes por ano, às vezes a gente que não tenha percebido com tanta intensidade, aí, eu acho que essa pergunta que ele faz para ela, para ela se fazer, quem sou eu no mundo, né, eu acho que, acho que a gente nunca se fez tanto essa pergunta, acho que como nesses últimos tempos agora, né, eu acho que é diferente de tudo que a gente já passou, e, eu acho que tudo que ele fala para ela, realmente, não tem nada de, de, é, dono da verdade, né, nem de uma superioridade, nada disso, mas até ele dá mesmo, como você falou, opção para ela, ele falou, te dou apenas umas poucas chaves, né, mas é, o sentido das coisas está em ti, né, em você mesmo que você vai descobrir, então isso é muito bonito, eu adoraria ter recebido uma carta dessa, né, se eu fosse adolescente, adoraria ter recebido, porque, gente, que delícia, e, a gente não sabe quem é a Maria da Graça, não é nem filha dele, porque ele nem tem filha com esse nome, mas, eu acho que, é, imagina, eu acho que eu tinha, acho que eu queria ser a Maria da Graça receber uma carta dessa dele, né, e, acho que, eu fui vendo várias coisas aqui, que eu vou colocando para vocês, se vocês quiserem comentar, mas, assim, essa questão da, da idade, ele fala na idade avançada de 15 anos, que eu acho que é um rito de passagem, realmente, né, que a menina passava para a mulher, né, que tinha aquela coisa toda da festa de 15 anos, e eu acho que a gente tem vários ritos de passagem na nossa vida, né, por isso que eu estou te falando, cada vez que eu leio essa crônica, assim, idades diferentes, né, já, já me, me ajudou, assim, rito de passagem mesmo, e, nesses questionamentos que a gente faz, agora, que eu falei que o mundo parece, amanheceu irreconhecível, né, e a gente ainda está, ainda, nessa, eu acho que, por exemplo, ele fala, é, a sozinhese é inevitável, acho que foi agora uma época, muita gente, muita solidão, né, então ele fala, assim, que, que a gente consegue, sim, sair do fundo do poço, né, que a gente consegue abrir as portas, então, sabe, como a Alice abriu a porta, ela conseguiu sair, então ele, ele aponta também, ao mesmo tempo que ele fala, às vezes, uma coisa, é, uma verdade, que ele põe de uma maneira suave, mas às vezes são coisas, assim, pesadas, viver a falar de corda em casa de enforcado, por exemplo, é uma frase, se for ver, é pesada, né, né, mas ele sempre dá uma, depois uma, vem uma coisa boa, né, então, é, ele fala das expectativas que a gente cria, né, como quando a Alice comeu o bolo, achou que ia crescer, não cresceu, quantas expectativas que a gente cria, né, que não se concretizam, e simplesmente a gente põe uma expectativa muito grande, é, gente, ó, se vocês quiserem me interromper, tá, pode interromper, eu tô falando, oi, pode falar, eu não tô conseguindo ver todo mundo, Regina, oi, oi, primeiro, eu quero te parabenizar pela escolha da crônica, eu não conhecia essa crônica do Paulo Mendes, que delícia ler a primeira vez, eu achei, sim, deliciosa, fantástica, e o que eu gostei muito também aqui na crônica, foi quase no final, em que ele fala sobre as três caixas que a gente deve ter, né, toda pessoa deve ter três caixas para guardar o humor, né, e aí ele descreve cada uma delas, e ele fala, e isso me pegou muito, eu achei muito interessante, né, que ele fala da última caixinha, aquela que é pequenininha, que é preciosa, né, para as grandes ocasiões, né, para quando, chamo de grandes ocasiões, os momentos perigosos em que estamos cheios de sofrimento ou de vaidade, né, eu achei, eu achei muito linda, essa, porque é de um extremo ao outro mesmo, né, ou se, né, então, é isso aí, sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos, em que nos sentimos umas dronas, drogas ou muito bacanas, cuidado, Maria, com as grandes ocasiões, né, eu achei, essa parte da crônica, assim, muitíssimo especial, falou muito, muito comigo, né, dessa, dessa coisa mesmo, porque a vida é, a gente às vezes fica, né, ou preso, numa tristeza muito grande, ou preso numa vaidade muito grande, né, é isso, a gente deve ter essa caixinha, para realmente saber que não é nem uma coisa e nem outra, não precisa ser, né, era isso, obrigada. Ah, é maravilhoso isso, né, fala que é um manual de vida, assim, essa crônica, né, e sem cair no, na coisa piega, sem cair na, na, na autoajuda, né, é uma coisa tão bonita, né, e tão profunda. É, eu achei essa crônica muito filosófica. Sim, é, por isso que eu estou te falando, assim, cada, cada vez que eu leio, assim, épocas diferentes, me pega em algum lugar, e é maravilhoso. Ô, Mara. Oi, quem é agora? Você é Ludmilla. Oi, Ludmilla. Você mencionou o fato, ou o programa, já não me lembro, mencionou fatos que ele era tradutor, ter uma relação próxima com a literatura inglesa, e naquele tempo todo mundo tinha com a francesa e com a russa via francês, né? E eu achei curioso, porque quando ele diz, e é um outro escritor inglês que nos fala mais ou menos assim, o camundongo que expulsamos ontem passou a ser hoje um terrível rinoceronte, e você falando, mencionando o nonsense do mundo hoje, a gente pensa no rinoceronte do Beckett, e é justamente esse universo absolutamente absurdo, porém real, né? Tem. De fato, está na tua sala. Exato. Eu fiquei pensando, quando reli hoje contigo, quem diabos é esse escritor inglês? E eu chutaria que é o Beckett com a peça, o rinoceronte, cuja ideia me parece ser semelhante a essa, né? Quer dizer, é esse, o mesmo mundo supostamente absurdo de Alice e que, de fato, contém todas as verdades, né? Quer dizer, agora me lembrei de um livro que a Suzana cita sempre, que eu acho também maravilhoso para as crianças, que, infelizmente, não se reedita, que é o frio pode ser quente, e que é muito essa ideia, né? De o frio pode ser pequeno. Se você tiver do ponto de vista... Olha o teu ponto de vista. Do ponto de vista do rato, o que você acha? Do ponto de vista do gato, a coisa muda. Verdade. Então, de fato, é universal, moço. E eu te confesso que, na minha juventude, eu era tão apaixonada pelo Fernando Sabino que desprezei um pouco o Paulo Mendes Campos. Exatamente. Eu lia muito o Fernando Sabino, né? A gente... Eu era... Eu sei de cor. Eu tenho tanto de livro do Fernando. Eu tenho mais... Engraçado, tem mais livro do Fernando Sabino do que do Paulo Mendes Campos mesmo. E essa coisa dos 15 anos, eu também fiquei pensando, para nós velhos, para mim, velha, 15 anos naquela época, de fato, era o rito de passagem. Era quando a menina podia, tinha permissão para usar o sapato alto, a dançar, uma valsa. Ela fazia um debut, era debruzante no clube, era apresentada. Tenho impressão de que hoje isso se apressou muito, mas aqui, quando ele dá de presente para a menina de 15 anos, é esse rito de passagem. Ele se referiu de fato, né? Isso. Vamos aprender umas coisas aí, moça, que vão surgir uns problemas nessa rua. Vão surgir. A vida adulta, né? Mais ou menos, né? Os dilemas da vida, né? Estão pintando aí. Parou de ser simples, né? Agora... É verdade. Se prepara. Muito bonito. É. Ele fala uma coisa, na segunda parte desse vídeo, tem uma frase dele que ele fala assim, ser criança é achar que a vida é de graça, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Ela está saindo daquela vida que parecia que era de graça, né? E ir passando para isso tudo que vai começar, os dilemas que vão começar, né? A partir da adolescência, e vai piorando o negócio. Mas eu quero te agradecer, Ludmila, porque eu quebrei muita cabeça quem quer esse escritor inglês aqui, que eu acho que deve ser ele mesmo, porque eu fiquei, gente, eu não consegui... Até o rinoceronte não é do Beckett, é do Ionesco. Do Ionesco, né? Ah, então. Mas o Beckett também é autor de Inocência, sem dúvida. Também, é. O clima é o mesmo, né? É o absurdo real, né? Quer dizer, o absurdo posto no real. É, de repente... É isso, Vânia, obrigada. É, nossa, ótimo, porque, assim, ficou isso aqui e eu nunca consegui descobrir quem era ou nem ter ideia, sabe? Eu não tinha escolhido. Romara, você falou agora numa frase do Paulo Mendes Campos que a criança acha que a vida é de graça. A infância... A infância, não é isso? A infância é achar que a vida é de graça. Que a vida é de graça. E você disse que não sabe quem é a Maria da Graça. Não sei quem é. Mas é que é... Acho que uma das chaves de leitura é essa. Maria, né? Para a Maria da Graça. Eu fiquei... Maria... Você disse que não sabe quem é a Maria da Graça? Olha, minha filha, a vida é de graça. Então, fica fifada com isso, porque ele só fala Maria da Graça também no final, né? Ele fala Maria, Mariazinha, ele termina. Maria da Graça. Então, me chamou a atenção... Não, no título. No título. No título. Mas, assim, eles falaram assim, ele passa o texto todo, Maria e Mariazinha. E, no final, ele fala Maria da Graça. Quando a mãe do pai da gente fala o nome completo, assim, né? Por exemplo, Mara Lúcia. Quando a minha mãe falava Mara Lúcia, assim, o negócio era forte, sabe aquela coisa? Tipo, falou Mara Lúcia, opa, peraí, que ou vem bronco, ou vem alguma coisa muito séria, né? Quando falava o nome da gente inteira. Então, eu achei interessante que ele fala só no final. Não, e esse negócio que a vida não é de graça, Maria da Graça. Então, ele faz o jogo com a palavra, né? Com o nome da... Esse trocadilho da vida não é de graça e a Maria da Graça agora, né? Exatamente. Já que não é filha dele mesmo, né? Não, não é. Eu até fui olhar o nome dos filhos dele, porque eu tinha curiosidade, assim, falava, será que existiu essa adolescente, né? Será que... Mas, a princípio, eu achava que era filha dele. Depois, não é. Ele tem um filho, uma filha, nenhum com esse nome. E aí, me despertou a curiosidade. Mas... Então, eu acho que... O que a gente poderia mais aqui ver? Eu acho que coisas que me apareceram, né? Também essa... A gente está falando do ponto de vista do gato, né? Do rato. Você ter o ponto de vista do rato, né? Eu acho que como está faltando hoje também, quando ele fala assim, você gostaria de gato se fosse um rato, né? Fala para... Dentro da... O que o ratinho fala para a Alice, né? Gostaria de gato se fosse eu? Então, eu acho que hoje também, isso é muito atual, porque é uma intolerância com os pontos de vista, né? As pessoas querem ter um ponto de vista e se você tiver um ponto de vista diferente, nossa, você está cometendo... Você não pode pensar diferente, né? As pessoas querem que você pense sempre igual. Então, eu acho que... Essa frase do ratinho aqui, para a Alice, acho que é muito profunda, né? Gostaria de gato se fosse eu. Olha o meu ponto de vista, né? Olha o que eu estou passando. O que eu passo com gato, né? O que é gato para mim? Não é a mesma coisa que é para você. Então, eu acho isso muito profundo também. Oi? Empatia, né? É, então... Falta empatia, né? Estava falando de empatia, né? Isso. Quem está falando, gente? Desculpa. Oi, Regina. É que eu não consigo ver todo mundo aqui. Me dá aflição, peraí. Aí. Então, falta empatia, né, Regina? Gente, mas vamos ver mais. O que tem aí no texto, assim, que tocou você? Eu tenho umas... Mara, eu tenho umas coisas para falar um pouquinho. Ah, eu quero que você faça a leitura de Alice. E eu estava esperando você, viu, Suzana? É muito cara. A mim, primeiro eu vou falar da crônica do ponto de vista pessoal, assim, do que ela representa para mim, né? Bom, primeira coisa, eu queria dizer que eu nasci no mesmo dia do Paulo Mendes Campos. 28 de fevereiro. Tá. Só que ele vai fazer, faria 100 anos, né? Ano que vem. Ano que vem. É uma festa para ele, né? É importante a gente pensar nisso e até trazer o Paulo Mendes Campos para nós, né? E também trazer o poeta, porque é um poeta fantástico, né? E ele, junto com o Fernando Sabino, fundou uma editora numa época que essa coisa de ter uma editora era muito complexa. A editora do autor, tá? Que foi um movimento mesmo quase de libertação para os escritores numa época que só se podia publicar livro em papel. Quem não tivesse livro em papel estava proscrito do cenário editorial, né? Então, assim, mas quais são as questões pessoais? Eu tomei contato com essa crônica quando eu devia estar com uns 13 anos, 12 anos, com uma professora, uma professora de português que mandou, nos deu essa crônica para ler num papel... Como é que a gente usava? Era aquela cópia em papel carbono, eu não me lembro agora... Mimeógrafo. Mimeógrafo. Mimeografado, é. Mimeografado, né? Ela mimeografava os textos e trazia para nós. E ela nos mandou procurar adjetivo, pronome nominal, adjunto... Adnominal. É isso, isso. Eu fiquei... É traumático. É assim... Foi uma coisa incrível. Hoje em dia, porque quanto mais eu leio, mais ela me assombra, essa crônica, como é que uma pessoa, um professor de português pega um texto dessa natureza e encontra para esse texto, essa utilidade. Porque ela não parou, ela não refletiu, ela não parou para ler de verdade o texto. Ela apenas pediu assim, olha, aqui tem um texto do Paulo. Então, vocês vão ter que sublinhar era aquilo que nos aterrorizava na época, que era a diferença entre complemento nominal e adjunto nominal. Meu Deus do céu! A origem é do seu trauma com professores de português. Está ali. Também tem. Tem a ver. Suzana, tem até gabarito na internet para essa crônica. Você procurar essa crônica, tem gabarito de resposta, desse tipo de pergunta. Pois é, pois é. Isso é um problema. Realmente tem um trauma. Acho que o meu trauma vem daí, viu? Você fechou comigo. É isso aí, vem daí. Porque eu acho sempre que os professores falam, quer dizer, leem, em geral, tem excelentes professores, excelentes leitores, mas em geral são leitores. Quer dizer, não sabe o que fazer com o texto ou não entendeu e manda o cristão, o pobre do aluno fazer isso. Então, essa é a, digamos assim, as minhas observações pessoais. A segunda é que, assim como a Lil, ela apontou uma coisa importante no texto, logo no começo, ela disse que a Crô, e que foi referido por um dos críticos, que foi que a fronteira, ele cria essa fronteira entre crônica e ensaio. E, na verdade, esse é um belo ensaio em estilo crônica, com aquela leveza da crônica, sobre a Alice. Nesse tom de conversa, ele vai revelando a Alice para nós. Alice no País das Maravilhas para nós. e ele percorre os momentos que são fundamentais do livro, porque a história da Alice é uma história de crescimento. Ela é uma história de crescimento. E é isso que ela experimenta quando ela cai nesse outro mundo. Ela trabalha em dois níveis, a crônica. Então, você tem o nível do real, que é dessa família inglesa, toda numa Inglaterra vitoriana, cheia de princípios, de leis, de leis imutáveis, e ela desce por um buraco e vai encontrar um outro universo, onde ela vai descobrir a dialética das coisas. Como é que as coisas, onde existe uma coisa, existe outra, e que são forças contrárias que se complementam e que é importante se ter liberdade também nessas escolhas. Ela vai crescer. No buraco, ela entra nesse buraco, ela diminui e cresce. Então, essa toda aventura de crescimento da Alice. E o Paulo Mendes Campos, o que ele faz? Ele entrega o livro para a Alice, porque é a experiência de crescimento, de amadurecimento. Na primeira parte do livro, depois tem o espelho, que é uma aventura fantástica do crescimento. É um momento crucial do livro, talvez o mais radical. Mas o Paulo vai naqueles pontos, aqueles momentos importantes. é primeiro esse momento em que ela fala para a gatinha, quer dizer, o rato fala para você, gostaria de gato se fosse eu? Ela se depara com essa possibilidade de experimentar o ponto de vista do outro, porque é só assim que a gente consegue viver. Se você só pensar com o seu ponto de vista, você não vai. e o momento também das lágrimas. Aí os psicanalistas, eles fazem uma festa nesse momento, porque o que mais a gente, quando cresce, a gente quer fazer se afogar nas nossas lágrimas. Posso pedir a Camila por aquelas fotos, Suzana? Ah, sim, legal! Posso pedir a Camila por aquelas ilustrações? As ilustrações do tênel, né? Então, fala, Mara, fala você. Não, não, eu estava te falando isso. Essa coisa dela diminuir tanto que ela afoga nas próprias lágrimas, né? É uma imagem muito forte, né, isso. Aqui ela... Aqui, eu peguei da primeira... A gente tem aquela imagem da Alice de vestidinho azul, né? Vestidinho loirinha, mas essas são as primeiras ilustrações. Então, aqui, né, ela... Ela... Afogando nas... Ela diminui de tamanho. Aí passa o rato nadando, maior que ela. Então... É uma maravilha, né? Ela diminui... Ela tinha chorado muito, né? Ela tinha chorado. Aí, ela diminui de tamanho. E aí, ela se afoga nas próprias lágrimas, né? E aí, ela tem essa... Esse encontro com o rato aí, né? Que o rato fala para ela que gostaria de gato. E ela tem um gato, né? Ela conhece o ponto de vista da gatinha, né? Agora, Suzana, sabe que eu vou aproveitar e te perguntar. Essa pergunta dela para a Diná, você que faz a leitura de Alice, fala a verdade, Diná. Já comecei um orcego, né? Isso aí é uma pergunta sem resposta, não é? Porque... É, a gata não responde, não. Não, então... A gata não fala. Então, significa as perguntas que a gente nunca vai ter resposta? Seria isso? Mara, aí tem uma questão do inglês, que é um jogo de palavras que ele fala no inglês. Então, na tradução para o português, fica meio sem sentido. É porque... As duas palavras são parecidas, não é? Do cat e bet. Não, do cat e bet. É uma brincadeira linguística também. É uma brincadeira linguística. Com a sonoridade da língua inglesa. Ah, porque no português se perde, né? Eu fiquei assim... Eu não consegui entender o sentido. E eu só li em português. Eu fui ler de novo a Alice agora por causa dessa crônica. Não, acabei de fazer o curso com a Suzana. A chave de leitura de Alice. Faltou essa crônica no curso, não é, Suzana? Eu não conhecia. Não, quando eu terminei no espelho, eu levei como... Cada um levou alguma coisa relacionada à Alice. Eu pedi que cada um levasse uma coisa. Então, várias pessoas levaram umas novidades, desenhos, filmes e tal. E eu levei a crônica do... Ah, tá. O Paulo Mendes Campos para eles. Eu levei. Bem feito para mim, que não fiz o curso. Ah, tá vendo? Não, assim, é só para encerrar, assim. Depois a gente quer comentar com todo mundo, assim, com a Mara, né? Então, tem essa questão também que eu acho crucial. Essa questão de você pensar, né? Que o rinoceronte, né? Que a gente pensou que era um rinoceronte, era um rato. E o rato pode se transformar num rinoceronte, né? Quer dizer, como essa mobilidade da vida, né? É para isso. Essa é a chave, a grande chave, né? E é para ela que ele entrega os três... Os três, digamos, as três fórmulas, né? Quando ele fala sobre os três momentos que ela tem que ter cuidado, né? As grandes ocasiões também. É um outro momento importante, né? É tudo muito... A leitura da Alice, na primeira vez que eu fiz a leitura, eu quis fazer com uma amiga minha, psicanalista, porque eu achei que ela poderia entrar mais fundo nas questões psicanalísticas do livro, né? Que é o que mais nos intriga, não é? É mais que eu acho que a todo momento não há um parágrafo e que ele não traga grandes questões. A gente não se depare com grandes questões. É. E é um livro infantos, juvenil, mas acho que é muito mais... A gente compreende ele muito mais depois que a gente lê adulta, né? Porque criança, eu pelo menos lia assim, não entendia muito, achei tudo meio doido. Eu lembro que achava tudo meio, assim, fantástico, né? Mas é um livro Alice, a gente lê mais madura. A gente compreende muito mais, né? Essas metáforas, essas coisas que tem ali, né? Eu acho que... A criança acha que vê de outro jeito esse livro, né? Ela vê pelo lado, assim, do sonho, da imaginação, mas a gente já vai ler de um jeito diferente, né? E com essa leitura que você fez aí, eu acho que maravilhosa, ainda mais que uma psicanalista, né? Delane, eu acho que... Marga, tem uma poeta querendo falar. Delane Brasil. Sim. Peraí, acho que pode tirar a Camila, por favor. Oi, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pode falar. Eu agradeço muitíssimo esse encontro ótimo, maravilhoso, aproveitando o tempo. Que bom. E a questão do humor é central. Seu som tá falhando. Delane, chega mais perto, talvez. Tá, tá me ouvindo agora? Agora sim, bem perto, isso. Eu tô dizendo que a escolha foi fundamental mesmo, nesse momento, como você disse, que a gente tá vivendo. E agora, fazendo uma ponte com o que a Suzana falou, nós estamos crescendo de novo, porque é uma situação totalmente nova, que a gente tá vivendo. e a gente tá aprendendo a viver. Somos crianças, né? Aprendendo a viver esse mundo de dores, quer dizer, o humor aí é fundamental, e que tipo de humor pra cada situação, e o sofrimento, a medida do sofrimento, o quanto a gente suporta, né? Uma amiga falou assim, eu preciso voltar a viver. Eu vou parar, não aguento mais, eu preciso voltar a viver. Olha só que coisa. É como se a gente não estivesse vivendo, a gente tá meio fora do mundo, é um mundo paralelo. Então, foi muito feliz, porque, na verdade, esse diálogo do cronista com esse clássico é uma grande jogada, porque fala do existencial, né? O tempo todo, o que você sempre é atual, é universal por isso também. É. Porque é o existencial. Foi muito feliz. Só posso agradecer muito. Ah, que bom. Ficar isso pra gente, ficar tocar o nosso humor, essa sabedoria de bolso, muito entre as... Uma super sabedoria, uma sabedoria profunda, né? Sim. Desse cronista delicado, ao mesmo tempo, que trata das questões de forma séria, né? Então, muito, muito bom. Que bom. Fico feliz. E realmente isso que a gente sentiu, né? Nesse tempo. Sente ainda, tá sentindo, né? Que a gente parece que tá voltando, aos poucos, ao tamanho, nosso tamanho normal, né? E eu senti muito isso também. E acho que a gente chegou num grau de sofrimento, nessa situação toda, que ele fala que a gente chegou num grau de sofrimento feio e modesto, vão e perigoso. Eu acho que a gente ultrapassou a fronteira da nossa dor agora, nessas situações que nós passamos. Então, o final dessa crônica me toca muito, assim, porque eu acho que, né? Principalmente quando algumas coisas podem ser evitadas. Mas o humor, o humor eu acho que é um dos cogumelos que a gente come pra voltar ao tamanho normal, né? E também isso que a gente tá fazendo aqui, né? A literatura, a gente poder estar numa roda de leitura, a gente poder ter esses momentos. Eu acho que são cogumelos que fazem a gente voltar ao nosso tamanho e é o que tá fazendo a gente resistir, né? Eu acho que a arte, o humor, são todas as nossas resistências agora, né? Nesse período. E vão sempre ser. Eu acho que é fundamental a gente ter essas formas de resistência, porque senão realmente a gente ultrapassa, assim, não consegue, né? Como se não conseguisse mais voltar ao tamanho. Então, eu vi muito isso. Eu acho que vale a pena com essa crônica a gente reler o livro Alice no País das Maravilhas, que eu acho que a gente, relendo Alice, né? Eu acho que a gente, essa crônica fica mais, é muito mais gostoso. Você lê o livro e reler a crônica, que aí você vê todos esses momentos cruciais da Alice ali no País das Maravilhas, né, Suzana? A Alice, ela tem isso, é um livro, é um livro, talvez, eu acho que, talvez, da literatura mundial, né? Talvez seja o mais, um dos mais importantes, um ícone, né? É. Eterno também, né? Nessa capacidade, né, de criar, né, mundos, né? O que mais chama a atenção é esse mundo paralelo que ele cria lá embaixo, onde ela vai encontrar, aí ela consegue questionar o mundo de cima, né? Cheio de leis, né? E elementos, né? E mutáveis, né? E, de repente, e a outra coisa também, ele fala na crônica, não sei se vocês lembram, gente, ele diz assim, né? Ele diz assim, para que ela encontre um sentido na loucura. Essa é uma chave, não é? A chave do livro, uma das chaves do livro também, não é? É que você, quando lê, ela, ela, as aventuras da Alice nesse país subterrâneo, né? e das maravilhas, as maravilhas são as possibilidades que a gente tem de enlouquecer. Isso é uma maravilha. É que a gente pode sair da caixinha, a gente pode ser louco, a gente tem... A loucura tem sentido. Tem sentido. Todo mundo é um pouco louco, né? No momento em que as pessoas eram tratadas com eletrochoque, é verdade, no momento em que o louco era essa figura apontada como alguma coisa que se podia resolver e qualquer distúrbio, na verdade, mental, não precisava ser nem louco, total, louco, furioso, não. Qualquer distúrbio mental era tratado de uma forma... Achavam que podiam apertar um botão e que iam transformar, não é? A loucura mesmo, né? E fica também depois a loucura do artista, né? Aí entra depois... Tem outros questionamentos também, né? Que a gente pode pensar, né? O que é ser louco, né? Será que é só porque a gente... Do ponto de vista de quem, né? É, do ponto de vista de quem, né? É louco, mas... Não seria... Não poderia ser só subversivo, porque também o subversivo, né? Aquele que subverte a ordem, né? Quantos, né? Daqueles que subverteram a ordem não foram considerados loucos, né? Verdade. Tem uma outra coisa também que eu acho que é superimportante, que ele diz aqui no parágrafo, começa com a sozinhês, em que ela diz... O importante é que ela conseguiu sair de lá abrindo a porta, a porta do poço. Só as criaturas humanas conseguem abrir uma porta bem fechada e vice-versa, fechar uma porta bem aberta. Quer dizer, isso é muito importante. Quer dizer, é uma saída... Só as criaturas humanas são capazes disso, de tomar o rumo da própria vida. Sim. Quer dizer, nem os cachorros amestrados, nem os macacos mais inteligentes, os grandes macacos. Então, quer dizer, é uma coisa também, uma palavra de esperança, entendeu? De não fechar tudo, não jogar você lá embaixo e tem saída, né? Tem saída, exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento, tem saída. Exatamente. E não deixar que o vírus fique esse rinoceronte permanente, né? É. Nem diminuir, nem aumentar. Nem diminuir, nem aumentar. Nesse ponto, a gente precisa dar coisa para correr, né? Ou até saber em que momento você diminui, é possível diminuir em que momento. você se acostumar que você, a qualquer momento, você pode agir como uma criança e é natural. Você age como uma garota de 15 anos, eu tenho 66, a qualquer momento eu reajo como uma criança de 8. E é isso que eu tenho, todas as idades dentro de mim. é muito rico. E a crônica, ela realça a riqueza da Alice, ela realça e, ao mesmo tempo, dá sentido, né? É uma beleza o que ele fez. Que grande leitura. É uma chave de leitura para o livro. Fantástico. Ele fala uma coisa ali também, eu acho que ele fala uma coisa contra o vitimismo também, que é ali quando ele fala, ai, cuidado, foge de quem fala, ai, minha vida daria um romance, ai, né? Então, não entrar nessa coisa de vitimismo também, né? Eu acho que ele fala aqui, ele fala assim, todas as vidas são longas e tristes, todas as vidas dariam romances. Então, assim, não precisa achar que você é a única vítima, que você é a única que está sofrendo, que você é a única que passou o que você passou. Eu acho isso importante também, né? Não entrar nesse vitimismo, que eu acho que isso aí faz a gente diminuir muito também, né? Então, acho que tem tanta coisa assim que, eu não sei, cada um lê e vai achar o seu, como se diz, a sua chave aqui, o seu, né? Mas tem tanta coisa, eu falo que é um texto leve e ao mesmo tempo tão profundo, né? Ele é impressionante como ele consegue uma leveza e ele está falando de assuntos, coisas muito sérias aqui. Então, eu acho fantástico. E essa característica que ele tem do ensaio, né? Esse seio do inglês, né? Que é o ensaio e como ele tem isso diferente de outros cronistas, né? E é curioso, Mara, o Gemila, é curioso que alguém também no programa do Anselmo Góes mencionou que ele, quando as pessoas leram ou tentaram ler O Grande Sertão e nada entenderam, ele explicou O Grande Sertão. Ele tem uma chave como é que ele dá para o leitor para Alice, né? Quer dizer, o leitor aí, não é isso, é aquilo. Então, é interessante, né? Há algo de professor aí também. Esse sim, viu, dona Suzana, é um professor. É. Não é que pega a obra difícil, porque é universal, e a traduz, né? Traduz em todos os sentidos, no caso, né? É maravilhoso. Lembrando do... Porque realmente são livros, né? Tanto O Grande Sertão quanto Alice, são livros que grande parte dos leitores ou lê ou tenta ler e tem uma puta dificuldade, né? De entender. E ele vai traduz para nós, explica. Gostaria de ler esse que ele escreveu. Vou procurar lá no Moreira Salles, como a Ana sugeriu. Pois é, a Ana deu uma informação. Do Grande Sertão. Mas o mais importante é que cada vez que você lê, ele é outra coisa. Aham. O livro, eu fiz essa leitura com o grupo e... Quantas vezes? Eu já li algumas vezes. Eu não sou uma especialista em Alice. Do Grande Sertão. Não, nem no Grande Sertão. Eu sou especialista em nada. Eu leio só. Suzana, estão te pedindo aqui outra oficina com a Alice, viu? Já estão pedindo aqui. Aqui, ó. Já está. Deixa eu ver quem foi. Bacanagem. Quem perdeu, perdeu. Ah, Elisa. Elisa falou, quando a Suzana vai fazer um novo curso de leitura de Alice? Aí, eu não consegui fazer aquele outro, mas vou tentar fazer se você fizer de novo. mas eu quero dizer que cada leitura assim é nova. Não dá para eu ir assim com uma aula pronta, arrumada, fechada. Jamais, jamais. Você vai, você vai lendo e vai descobrindo. E cada vez é uma coisa nova. Então, é impossível você, assim, aquela pessoa que é muito arrumadinha, que quer fechar tudo, não, ou preparar uma aula da Alice que seja assim, que me leve para determinados caminhos. de repente, alguém acha uma coisa no texto e você entra por aquele atalho. São atalhos, não é? É muito imprevisível, como a leitura, um pouco a leitura da poesia, que é também muito imprevisível. Mas é isso que é bom, não é? Eu acho que é por isso que é tão bom, que é imprevisível. Eu não sei quantos minutos nós temos, Camila. Um minutinho. Um minutinho. Então, primeiro, eu quero agradecer... Eu ia falar, temos cinco minutos. Cinco? Cinco minutos, beleza. Então, é o seguinte, eu quero agradecer vocês todos pela presença, para mim foi muito bom estar aqui com todos. Na segunda parte do vídeo agora, aliás, eu aconselho vocês a assistir a segunda parte do vídeo, porque vocês vão ver uma parte do Paulo Mendes Campos poeta, tá? Vamos falar do Paulo Mendes Campos poeta. E eu combinei com a Camila que se tivesse um tempinho, a gente ia colocar... É um minuto, né, Camila? Nem sei. Isso, dá para colocar assim e a gente encerra. tem até dois poemas lá. Maravilha, maravilhoso. Então, é o finalzinho do vídeo, é o Paulo Mendes Campos falando o poema dele. Então, eu gostaria de encerrar com esse poema justamente para despertar essa curiosidade de conhecer, quem não conhece o Paulo Mendes Campos poeta, conheça, que é maravilhoso. E se alguém quiser falar alguma coisa rapidinho também, acho que dá. Camila, depois eu queria, não sei se no final da tempo, eu ia anunciar rapidamente a janela literária da semana que vem. Quer falar agora, Suzana? Eu ia falar ainda. É que aí a gente encerra com a fala dele, com a poesia dele. É quinta-feira que vem, é uma introdução à Divina Comédia pelo professor Gaetano de Tria, que é um... Ah, não posso falar assim que eu estou no vídeo, né? Eu estou em público, super, especialista e um super professor, tá? É o Gaetano de Tria, quem quiser entender um pouco melhor, uma forma de entrar na Divina Comédia, assistam semana que vem, quinta-feira, 18h30, agora mudou a hora, tá, Camila? É, 18h30. Mudou isso. 18h30, tá? Ele é aquele cara barbudo, aquele cara barbudo que está lá, não é o Dante, é ele, a nossa divulgação, tá? Então, vocês venham, vai ser imperdível, tá? É isso, calo-me. Então, vamos terminar. E agradecer, agradecer a Mara, essa leitura linda que ela fez, tão informativa, tá? Com tantas informações, tá nóis. Eu que agradeço, e depois que eu fizer o curso da Alice, com a Suzana, eu acho que eu vou ler essa crônica melhor, viu, gente? Mas eu agradeço a todos vocês, espero que tenha sido um final de tarde, agradável para todo mundo, né? E vamos ficar, então, com esse poema do Paulo Mendes Campos, para a gente encerrar. E assistam essa segunda parte, esse vídeo é muito bom, tá? Se não tiverem o site, vocês põem assim, de lá para cá, no YouTube, de lá para cá, Paulo Mendes Campos, aí você consegue o vídeo no YouTube. Então, vamos lá, Camila? Obrigado, Mário, obrigada a todos, boa noite, obrigada, Suzana, vou colocar agora o vídeo, tá, pessoal? Obrigada, Camila, também, viu, por tudo. De nada. ...meu amor, eu digo um pouco a moda de Tomás Gonzaga, que muita coisa bela, o verso indaga e muitos poucos versos eu consigo. Igual a fonte escassa no deserto, a minha emoção é muita, a forma pouca. Se o verso errado sempre vem em minha boca, só no meu peito vive o verso certo. Gente, só no meu peito vive o verso certo, que lindo, né? Lindo, que maravilha. Então, vamos desejar uma boa noite a todos, mais uma vez agradecer, e espero que a gente se encontre mais vezes aí no sexto com letras, em outros eventos, né? Muito obrigada a todos vocês, viu? Uma boa noite. Obrigada, Suzana, obrigada, Camila, obrigada, Estação das Letras, pela oportunidade de estar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada.